Bom, para finalizar, um último tópico importante sobre Leibniz. Ele diz respeito à disputa com Newton em relação à física. Newton foi um físico incomparável, mas Leibniz lhe era superior como filósofo. Leibniz objetou contra a ação à distância implícita na ideia da força gravitacional de Newton. Aqui, Leibniz antecipou especulativamente a ideia de Einstein, de que não existe uma força gravitacional atuando à distância. O que existe é um encurvamento do espaço-tempo, que aumenta com a proximidade dos corpos físicos, que faz com que outros corpos caiam ou entrem em órbita, como acontece com os planetas em relação ao Sol. Agora, Leibniz também parece estar certo contra Newton em suas objeções à concepção absolutista do espaço e do tempo defendidas por Newton. Para Newton, espaço e tempo são absolutos, infinitos. O espaço é como um container infinito dentro do qual se encontram os objetos materiais, os eventos, as forças físicas. E com o tempo se sucede a mesma coisa. Os eventos ocorrem no tempo, mas o tempo é absolutamente independente desses eventos para Newton. Espaço e tempo seriam para ele o sensorium dei, ou seja, o meio pelo qual Deus ganha consciência do universo e se faz capaz de ordená-lo. Leibniz respondeu apelando para o princípio da identidade dos indisserníveis, e para o que hoje entendemos como sendo o princípio da verificação. Esse princípio é o de que enunciados que não podem ser logicamente tornados verdadeiros ou falsos simplesmente não fazem sentido. Ele respondeu a Newton dizendo que se o espaço fosse infinito, sendo o universo finito, por suposição, então ele poderia estar situado em uma ou outra região do espaço sem que pudéssemos saber qual região seria. O universo poderia até mesmo mover-se de uma região para outra do espaço infinito e não seríamos capazes de verificar mudança alguma. Se o tempo, por sua vez, fosse algo infinito dentro do qual os eventos se sucedem, o universo poderia ter se iniciado antes ou depois no interior do tempo, o que também não poderia ser verificado, pois diante da infinitude não teríamos como saber que antes e que depois seriam esses. Afora isso, se Deus não teria qualquer razão suficiente para escolher situar o universo em uma região do espaço ou em um período de tempo, não haveria aqui uma razão suficiente. Afora isso, Leibniz pensava que uma região do espaço infinito seria idêntica à outra região do espaço infinito, o que também feria o princípio da identidade dos indisserníveis. O primeiro argumento, que é um argumento verificacionista, pelo menos é bastante forte, e seria menos convencente se Leibniz não tivesse uma outra concepção do espaço e do tempo para concorrer com a posição newtoniana, a teoria relacional que nós veremos a seguir. Para Leibniz, espaço e tempo só existem porque existem corpos, eventos e forças físicas. Para ele, o espaço é uma ordem de coexistências, enquanto o tempo é uma ordem de sucessões. Essa é a essência de sua teoria relacional do espaço e do tempo. Eles são secundários aos corpos e eventos no universo. O que chamamos de espaço resulta de corpos materiais e eventos mais ou menos próximos, acima, abaixo, ao lado, com distâncias medidas pela repetição de uma mesma relação espacial. E o mesmo acontece com o tempo. O antes ou depois, a simultaneidade, dependem de eventos físicos e começam a ser medidas pela repetição cíclica desses eventos, como os dias e as estações dos anos, tendo mais tarde se tornado preciso pela invenção de relógios, também eles cíclicos. Se corpos materiais, eventos e forças físicas não existissem, para Leibniz, espaço e tempo não existiriam mais. Ao admitir que espaço e tempo são relacionais e considerando que relações para Lábides não existem, espaço e tempo são para ele ideais. Eles não possuem realidade própria. São, como diríamos hoje, epifenômenos, produzidos pelos variados pontos de vista das mônagas. Mas, como a monologia é uma teoria só aceitável em meio às disputas teológicas da época de Leibniz, fazemos bem em separá-la da teoria relacional do espaço e do tempo. O próprio Leibniz fez isso ao apresentá-la em sua famosa discussão com Clark, um seguidor de Newton. Eu não sei até que ponto Newton estava por trás de Clark, lendo as cartas de Leibniz. Existe a famosa controvérsia sobre o descobrimento do cauto-referencial, que Newton escreveu primeiro. E isso foi provado na época tal, houve uma disputa. Newton diz ter partido o coração de Leibniz, porque foi Newton mesmo que escreveu lá nas atas da Royal Society. Mas também ouvi falar que existiam certos primeiros escritos de Newton, que ele publicou o que Leibniz teve acesso, e de modo que Leibniz também não era o santo nessa história, não. Bom, agora, um resultado da concepção relacional de Leibniz foi o horror ao vazio. Ele discutiu a experiência de Torricelli, que encheu de mercúrio um tubo fino de vidro com o lado fechado mergulhando o lado aberto em uma cuba cheia de mercúrio. Como o mercúrio é muito pesado, parte dele desceu dentro do tubo, deixando um vácuo absoluto atrás de si. Leibniz responde que não se trata de um verdadeiro espaço vazio, pois o vidro tem poros muito sutis através dos quais os raios de luz, os do ímã e outras matérias muito finas podem passar. Isso citando Leibniz. Seria interessante ver como a disputa entre espaço e tempo absolutos e relacionais pode ser projetada na física relativista contemporânea. Segundo a teoria da relatividade restrita, medições de tempo precisam ser feitas sempre com relação a um sistema dito inercial na qual ela se baseia. Isso vem de encontro à concepção relacional de Leibniz. O problema maior consiste na comparação com a teoria da relatividade generalizada. É possível que um leibniziano contemporâneo dissesse que os corpos e eventos físicos se relacionariam espaciotemporalmente através dos campos gravitacionais, de modo que o espaço-tempo só poderia existir até onde existisse a gravitação. Mas isso é questionável, porque pela própria física astrofísica contemporânea isso é problemático. Assim, um espaço completamente fora do universo não poderia existir. Uma outra alternativa seria pegar o boi pelos chifres. Seria considerar as relações espaciais e temporais como sendo irredutíveis a qualquer outra coisa, mas mesmo assim dependentes de corpos e eventos físicos. Um último tópico que gostaria de abordar aqui diz respeito à oposição entre o ultra-racionalista Leibniz e o mega-empirista John Locke, com respeito ao conhecimento inato. Sendo um modelo de filósofo empirista, Locke rejeita qualquer espécie de conhecimento inato. Nossa mente, quando nascemos, é uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, e todo o nosso conhecimento é obtido a posteriori através da experiência indutiva. Nós vemos o Sol nascer todos os dias e por indução concluímos que ele também nascerá amanhã e generalizando isso para todos os dias. Locke entendia o empirismo mesmo à matemática e à lógica. Um exemplo é o princípio da não-contradição, considerado por Aristóteles o mais fundamental da lógica. Segundo esse princípio, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Para racionalista como Leibniz, nós já nascemos com a disposição para seguir esse princípio. Para Locke é diferente. Nós aprendemos os conceitos de cachorros e gatos, de vermelho e amarelo, etc., para então percebermos que cachorros não podem ser gatos, nem vermelhos podem ser amarelos. Isso nos leva a concluir que uma proposição como isso é um cachorro não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. No passo seguinte, nós generalizamos concluindo que uma proposição qualquer não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ou seja, até mesmo o princípio da não-contradição é, segundo Locke, aprendido através da experiência empírica. Leibniz, pelo contrário, defendia que nós nascemos com uma multidão de inclinações, disposições, tendências ou virtualidades inatas que, incitadas pela experiência, se transformam em conhecimento a priori, posto que não dependem da experiência indutiva. A palavra hoje mais utilizada é disposição. Uma propriedade de algo é disposicional quando, dadas certas circunstâncias específicas, ela aparece. Esse é o caso do sal de cozinha. Ele tem a propriedade disposicional de se dissolver se for misturado na água. Para Leibniz, o mesmo acontece com as assim chamadas ideias inatas. A sua analogia, por oposição à analogia Lockeana da Tabla Rasa, é a de um bloco de mármore homogêneo com veios. Tudo que o escultor, ou seja, a experiência precisa fazer, é escavar dos veios, o que fará aparecer a estátua de Hércules, a ideia inata, que se encontra oculta no bloco de mármore. Uma vez exposta, a estátua pode agora ser polida, ou seja, a ideia inata pode ser colocada em palavras, etc. É através do apelo a disposições inatas que Leibniz explica a nossa capacidade para aprender, explicitar linguisticamente, coisas como a aritmética e a geometria euclidiana, assim como os princípios lógicos. E essa é uma posição bem corroborada pela psicologia contemporânea. Contudo, como justificar a verdade dessas ideias disposicionalmente inatas? A resposta de Leibniz é que, sendo feitos à imagem de Deus, nós possuímos um entendimento semelhante ao dele, embora infinitamente inferior, que se baseia no acesso disposicional a um conhecimento verdadeiro, e a priori, que mesmo pressupondo a experiência não é dela originado. Se considerarmos o desenvolvimento da psicologia, por exemplo, a psicologia genética de Piaget, seremos levados a concluir que o tempo deu razão a Leibniz com respeito à disposição inata para a formação de conceitos e princípios que podem ser chamados a priori no sentido de que, embora pressupondo a experiência, não se originaram dela. Mas ele não deu razão a Leibniz com respeito à verdade necessária dessas ideias ou princípios. O conhecimento a priori é, no entendimento de racionalistas contemporâneos, como Laurence Bonjour, falível, ou seja, ele pode ser demonstrado falso pela experiência. Aliás, a principal motivação de empiristas como Locke era de garantir a flexibilidade de nosso entendimento necessária ao desenvolvimento da ciência. Mas exatamente essa flexibilidade é aquilo que é preservado pela admissão da falibilidade do conhecimento a priori. O último ponto foi bem percebido e exposto de maneira incisiva por Karl Popper, um filósofo da ciência defensor do racionalismo, para quem um filósofo como Locke defendia uma teoria simplista do balde mental, diz ele, a qual se opunha sua teoria do holofote do conhecimento. ele comparou nossas disposições inatas com as dos animais no fenômeno chamado imprint. Um pássaro como o ganso tem o que Popper chamou de uma teoria, teoria entre aspas, disposicionalmente inata, a de que o primeiro objeto móvel que ele encontrar diante de si após as primeiras horas do nascimento será a sua mãe. geralmente a teoria é verdadeira, dá certo, mas a teoria se demonstra falsa quando, por exemplo, esse primeiro objeto móvel forem as botas do pesquisador. Nesse caso, o pequeno animal irá seguir as botas do pesquisador durante todo seu crescimento como se elas fossem a sua mãe em um processo irreversível. Popper comparou esse caso com o caso dos humanos. Para ele, a diferença é que, enquanto nós compartilhamos com os animais disposições inatas para formar teorias sobre o mundo, ao contrário dos animais, nós somos flexíveis o suficiente para abandoná-las quando a experiência as refuta. Procuramos, então, criar outras hipóteses teóricas que não se demonstrem refutáveis à experiência. As disposições inatas podem ser o começo de tudo, mas não são o fim de tudo. O fim de tudo está no conhecimento científico. A última pergunta que gostaria de responder é de respeito à razão pela qual nossas disposições inatas para o conhecimento são falíveis. A resposta é simples, elas são resultados da evolução natural. A seleção dos mais hábitos faz com que sobreviva aqueles indivíduos que possuem uma disposição, digamos, a de seguir o primeiro objeto móvel que se encontra diante deles como sendo, como se fosse a sua mãe, uma vez que essas espécies são os capazes de crescer e reproduzir, passando à disposição para a sua prole. Com o tempo, todos os membros da espécie passam a possuir essa disposição. Mas por que essas disposições herdadas podem ser falsas? Para isso tem uma sugestão. É porque também elas foram obtidas através de um processo indutivo. Vocês vão falar não, mas o princípio da não-contradição é universal. Não, eu não chegarei a esse ponto aqui. Na evolução, no curso dos tempos, sempre novos indivíduos são expostos as mesmas circunstâncias sendo selecionados aqueles que possuem as disposições que lhes permitam sobreviver e multiplicar. Se essas disposições forem cognitivas, elas serão base de um conhecimento a priori. Mas a estrutura lógica desse processo seletivo é indutiva. Precisamos ter a repetição de circunstâncias similares que terminam por produzir disposições cognitivas similares. Disposições cognitivas particulares e similares entre elas. Temos a impressão de que tal processo não pode ser indutivo porque estamos acostumados com induções feitas por sujeitos cognitivos, como nós mesmos. Mas isso não é necessário. O computador é perfeitamente capaz de ser programado de modo a realizar induções sem necessidade de processo cognitivo. O mesmo se dá na formação de disposições através da evolução de uma espécie. Chama isso de indução evolucionária ou indução da espécie. Como alguns biólogos sugeriram, uma espécie pode ser tratada como se fosse um indivíduo que se estende no tempo, assim como um formigueiro pode ser tratado como um indivíduo, embora contenha inúmeras formigas. Do ponto de vista da formação de disposições cognitivas, uma espécie se transforma e evolui através da indução evolucionária. Há uma conclusão epistemológica importante disso, que é a explicação da falibilidade do conhecimento a priori. Como o mecanismo de formação das disposições inatas é indutivo e como todo conhecimento que advém da indução é falível, os resultados cognitivos dessas disposições podem ser falseados em princípio por novas experiências. Uma última questão. estamos com a ideia de uma indução da espécie exposando uma forma radical de empirismo? Eu creio que não. Mesmo que as disposições inatas sejam derivações indutivas da experiência da espécie, elas são mesmo assim inatas, atuando de modo a constituir pontos de partida estruturantes e direcionadores de nosso aprendizado. Seria mais correto dizer que eu estou preconizando um naturalismo radical, o que nos faz recordar de um racionalista como Spinoza. Parece-me claro que a oposição histórica entre racionalismo e empirismo esteja sendo aos poucos superada. Para finalizar, a vastidão do pensamento de Leibniz demonstra claramente o papel de um sistema filosófico em integrar especulativamente uma inteira concepção de mundo, complementar a cultura e conhecimento de sua época. A sua filosofia representa uma maneira entre outras pela qual o mundo poderia ser especulativamente pensado no final do século XVII. Seu sistema foi desenvolvido antes que a dogmática cristã e as religiões em geral fossem desacreditadas pela ciência antes do advento da teoria atômica, da cosmologia, do darwinismo, da psicanálise freudiana, das ciências humanas e sociais. O desenvolvimento das ciências faz-nos ver no sistema de Leibniz não muito mais do que uma construção imaginativa. Um monumento filosófico erigido sobre a tradição, os avanços e as lacunas científicas de sua época. Contudo, há o que se aprender em termos de estratégias argumentativas, por exemplo, o recurso aos mundos possíveis, que inspirou a semântica modal e a teoria da referência de Kripke. Mais ainda, há insights que ainda hoje se encontram irresgatados pelo conhecimento científico, a exemplo de sua concepção relacional do espaço e do tempo.